Ei, meus amores, eu sou a Zenith e esse é mais um vídeo do Casal Investidor. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para não perder vídeo novo toda semana. E hoje eu vou comparar dois investimentos, a poupança e o título de capitalização. Hum, quem será que ganha essa batalha, hein? Então, se esse assunto te interessa, já deixa seu like para me incentivar a fazer mais vídeos como esse, tá bom? Primeiro round, rendimento. Qual você acha que rende mais, hein? Já deixa para mim nos comentários antes de ver a resposta. Bem, eu sempre brinco que o título deveria se chamar título de descapitalização. Não que a poupança seja um exemplo de rendimento a ser seguido, não é isso. Mas o título consegue ter a rentabilidade ainda pior. E a primeira diferença é que qualquer valor que você deixar na poupança, 100% dele vai ser remunerado. Já no título, só parte do valor que você aplicar nele vai receber uma capitalização. E a outra diferença é que o seu valor na poupança vai ser remunerado pela TR, que é a taxa referencial, mais a taxa de juros, que vai variar de acordo com a Selic. Se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, ela vai render 0,5% ao mês. Mas se a taxa Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, o seu valor que está na poupança vai render 70% da taxa Selic. Enquanto no título, aquela partezinha que vai ser capitalizada, ela tem que render a TR, que é a taxa referencial, mais 20% da taxa de juros da poupança. Que se, por exemplo, estiver em 0,5%, o seu título vai te render apenas 0,1% ao mês. E aí você me diz, ah, Selic, mas o meu título rende mais que 20% da poupança. Que bom, tudo bem. Mas 20% é o mínimo que os bancos têm que entregar. E, geralmente, é o mínimo que eles entregam. Só que a maioria das pessoas não recebem essas informações com clareza na hora de contratar o título de descapitalização. Elas acreditam que 100% do que elas depositaram vai ter rentabilidade e que essa rentabilidade vai ser acima da poupança. Só que não. Segundo round. Isenção de imposto de renda. Todo valor que você depositar na sua poupança é isento de imposto de renda. Oh, que maravilha! Já no título, se você conseguir resgatar um valor acima do que pagou, você vai ter que pagar um imposto de 20% sobre o seu ganho. E, se for sorteado, vai ter que pagar um valor, um imposto de 30% sobre o valor do prêmio. Mas, pensando bem, você também não vai ter que declarar nada do título, porque é muito difícil ganhar alguma coisa lá. Terceiro round. Garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. A conta poupança, ela tem a proteção do FGC. Então, se por uma fatalidade o seu banco quebrar, você vai poder dormir e acordar tranquilo com essa notícia. Porque você vai conseguir resgatar todo o valor que estava nessa conta poupança no limite de R$ 250 mil. Então, como eu sei que você não vai guardar esse dinheiro na poupança, está de boas, né? Já o título, ele não conta com essa garantia do FGC. Então, se o seu banco quebrar, você muito provavelmente vai perder esse dinheiro. Quarto round. Liquidez. A liquidez da poupança é a maior de todos os investimentos que existem. Então, se você precisar de dinheiro agora, você vai conseguir sacar agora na poupança. Você não tem que esperar o primeiro dia seguinte para conseguir efetuar o saque. Lógico que, por questões de segurança, em saques noturnos, pode haver limitação de valor. Mas isso não significa que vai diminuir a liquidez da poupança. Já o título tem péssima liquidez. Mesmo que você esteja precisando com urgência, caso de vida ou morte, você não pode sacar o dinheiro que você aplicou nele a qualquer momento. Porque na maioria dos contratos, existe um prazo de carência. E durante esse período, você não consegue resgatar nada. Mesmo que você cancele o seu título. Tá bom. Então, vamos supor que você já tenha cumprido esse prazo de carência. Ainda assim, a partir do pedido do seu resgate, você pode ter que esperar até 15 dias úteis para o banco liberar o seu dinheiro. Então, não tem liquidez. Quinto round. Resgate de 100% do valor que você aplicou. Todo o dinheiro que você depositar na sua conta poupança, você consegue resgatar depois. Por exemplo, se você decidir hoje depositar 10 mil reais na sua conta, e se já no mês que vem você quiser esse dinheiro de volta, você pode realizar o resgate de 100% desse valor sem problema nenhum. Mas no título de capitalização, é diferente. Porque parte do valor que você deposita nele, nem vai para a sua conta. Você já tem que entregar parte desse valor para o banco, custear as despesas de cota de carregamento e cota de sorteio. E com sorte, se você esperar até o final do prazo de vigência do seu título, você vai conseguir resgatar, pelo menos, aquilo que pagou, mais a atualização monetária da TR. Que no momento está 0%. Ou seja, essa taxa não faz nem cosquinha no seu investimento. Sexto round. Cancelamento unilateral do investimento. Na conta poupança, é você que decide quando vai guardar algum dinheirinho lá ou não. Então, se você ficar meses sem depositar nada na sua conta, o banco não vai encerrá-la de forma unilateral por isso. Já no título, se você ficar 4 meses sem pagar a sua mensalidade, o banco pode cancelar o seu contrato. E aí, você vai conseguir resgatar só parte do valor que pagou e ainda vai ter que pagar uma multa de até 10% por essa inadimplência. Na poupança, você é livre para escolher qual valor você quiser depositar a cada mês, a cada seis meses. Enfim, você é livre. Já no título, se você assume uma obrigação contratual e te pagar, por exemplo, R$200 por mês, você não pode mudar de ideia e simplesmente falar assim, ah, esse mês eu quero pagar só R$50. E aqui, só um cuidado que você também tem que se atentar. Porque se você assume um título com prazo maior de 12 meses, a sua mensalidade, que era de R$200, ela vai sofrer um reajuste uma vez por ano pelos índices IGPM ou, dependendo do seu contrato, pelo IPCA, tá bom? Gente, eu sei que isso não foi um duelo de gigantes. Essa batalha tá mais pra modalidade de pena, super pena, porque nem a poupança, nem o título de capitalização são grandes investimentos, né? Mas esse vídeo é pra mostrar pra você que já sabia que poupança não é lá grandes coisas, entender que título de capitalização é a mesma coisa que rasgar dinheiro. pra você ver, ele perdeu de lavada, de 7 a 0. Pior até que aquele 7 a 1 que a gente nem quer lembrar, né? E eu espero que esse vídeo tenha chegado até você a tempo de não contratar nenhum título de capitalização. Então, se você foi salvo pelo gongo, compartilha esse vídeo com um amigo pra também salvá-lo dessa enrascada. E é isso, meus investimores. Um beijo e até a próxima dica.